Música Música Meu corte de cedinho Meu braço me é de frase Ele veja uma terra e misturce o jardim Meu corte de cedinho Tô botando o dobrado Ficando em arraio Jovem faz assim Pois tinha nada de pular A filha de minha patroa Que entra na loja e nem olha Direto pra minha pessoa Pois tinha nada de passear Bagunça na minha cabeça Me faz esquecer o serviço E o acidente de juiz Eu vou pedir rodas pra me desistir Uma molinha semia ele mandar Eu fui de rosa pra me desistir Uma molinha semia ele mandar Meu forte de sentim Meu perfume é de fazer Inverga mais bela e gostoso de jardim Meu forte de sentim Tô voltando em dourado Tanto de retagem, não me faz assim Meu forte de sentim Meu perfume é de fazer Inverga mais bela e gostoso de jardim Meu forte de sentim Tô voltando em dourado Tanto de retagem, não me faz assim 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 Não me faz assim